Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você liga o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos É a maior saudade de todos os tempos É meu amigo, com a moda dessa, só com água não vai não Vem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos E essa é pra focar os médios, viu? Segura aí, menino! Bota pra boer, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Se eu soubesse que um dia iria te perder Jamais me apaixonaria tanto por você Você foi meu amor primeiro Foi tudo que eu sonhei pra mim No fundo só você sabia que não era assim Seu amor aventureiro Desarrumou minha vida Me entreguei de corpo inteiro Sem pensar em despedida Você sempre foi meu tudo Pra você fui quase nada Tudo é triste nesse mundo Sem você na minha estrada E tem paixão, chão! Assim como eu Já mandou, mudou! Agora eu vou seguir meu rumo Sempre sem você Sei que não vai ser tão fácil Mas tenho que esquecer Vou tirar você do peito Seja do jeito que for Meu coração aventureiro Não existe amor Seu amor aventureiro Desarrumou minha vida Me entreguei de corpo inteiro Sem pensar em despedida Você sempre foi meu tudo Pra você fui quase nada Tudo é triste nesse mundo Sem você na minha estrada Meu amor aventureiro Meu amor aventureiro Desarrumou minha vida Desarrumou minha vida Me entreguei de corpo inteiro Sem pensar em despedida Você sempre foi meu tudo Pra você fui quase nada Tudo é triste nesse mundo Sem você na minha estrada Sem você na minha estrada Hoje eu acordei com gosto Da sua boca na minha Seu perfume é tão gostoso Misturado com o cheiro da bebida Nesse quarto escuro Você é tudo que eu queria Ontem eu dormi no motel Você me trouxe pra casa Exagerei na bebida Amor, não lembro de nada Mas vou lhe avisando Que hoje você não está Hoje o chicote estrala Antes de você deitar na cama Num quarto espelhado A meia luz vai gemer Falando que me ama Hoje o chicote estrala Antes de você deitar na cama Num quarto espelhado A meia luz vai gemer Falando que me ama Um CD nesse meu irmão Atrocínio é nóis, filho Corre, bebe demais, agora Esse quarto escuro Você é tudo que eu queria Ontem eu dormi no motel Você me trouxe pra casa Exagerei na bebida Amor, não lembro de nada Mas vou lhe avisando Que hoje você não escapa Hoje o chicote estrala Antes de você deitar na cama Num quarto espelhado A meia luz vai gemer Falando que me ama Hoje o chicote estrala Antes de você deitar na cama Num quarto espelhado A meia luz vai gemer Falando que me ama Eu só ia膨ertar Vou Na porta de uma bodega largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Não ore de canto de olho julgando esse cidadão Que nunca perdeu um amor e chorou Que me atire o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea alto diz que ama, depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea alto diz que ama, depois te esquece de vez Gêmea alto diz que ama, depois te esquece de vez Na porta de uma bodega largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Não ore de canto de olho julgando esse cidadão Que nunca bebeu e chorou por amor Que me atire o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea alto diz que ama, depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea alto diz que ama, depois te esquece de vez Essa é malvada viu velho A outra enxonar, acaba no mundo Já confina a nós para tudo Como poeta dos caminhoneiros Aquele abraço do Mariano Brandão Chama na bola Longe de casa, sem seu olhar em mim Saudade extravada, mas logo isso vai ser fim Quando eu chegar aí, você vai estar sorrindo Dentro do caminhão, pensando em você A carga tá pesada, demoro pra te ver Dentro do caminhão, pensando em você A carga tá pesada, demoro pra te ver Quem um dia não quis Quem um dia não quis ser insubstituível Quem um dia não quis ser insubstituível Quem nunca desejou ter um amor divino Dentro do caminhão, pensando em você A carga tá pesada, demoro pra te ver Dentro do caminhão, pensando em você A carga tá pesada, demoro pra te ver Quando eu chegar aí, você vai estar sorrindo De coração, pensando em você De coração feliz, de me encontrar Dentro do caminhão, pensando em você A carga tá pesada, demoro pra te ver Dentro do caminhão, pensando em você Pensando em você A carga tá pesada, demoro pra te ver Você me liga na madrugada E eu atendo o porquê Gosto do jeito que me judia Tão louca e tão fria no amanhecer Faz de eu me sentir um anjo voando No céu da sua boca sem asas Depois joga um balde de gelo No meu corpo inteiro Queimando em brasa Você ganha o quê? Com isso Joga fora isso tudo de amor É um desperdício É falta de educação Com o meu coração Suas chamadas são Ouvidas por tesão Não dói demais se eu te falo sim Mas vai doer bem mais Se eu te falo não Você me liga na madrugada E eu atendo o porquê Gosto do jeito que me judia Tão louca e tão fria no amanhecer Faz de eu me sentir um anjo voando No céu da sua boca sem asas Depois joga um balde de gelo No meu corpo inteiro Queimando em brasa Você ganha o quê? Com isso Joga fora isso tudo de amor É um desperdício É falta de educação Com o meu coração Suas chamadas são Movidas por tesão Não dói demais se eu te falo sim Mas vai doer bem mais Se eu te falo não Se ganha o quê? Com isso Joga fora isso tudo de amor É um desperdício É falta de educação Com o meu coração Suas chamadas são Movidas por tesão Não dói demais se eu te falo sim Mas vai doer bem mais Se eu te falo não Alô portada folia Pequenos gravações Bota pra voer menino Alô bombaçor Alcione paredão Bota pra voca menino Chama Alguém me fez Desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco E eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se ainda existe amor Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alô bombaçor Alô bombaçor Alô bombaçor Alô bombaçor Você vai ter Mas se for amor Aberổ Mas se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se ainda existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se ainda existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar Até você falar que eu não tomo vergonha na cara Que eu gosto mesmo é de sofrer por suportar suas pisadas Não é falta de vergonha, é excesso de amor Mas hoje eu não quero cama, eu só quero um favor Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Demora não Tô quase desistindo Até você falar que eu não tomo vergonha na cara O que eu gosto mesmo é de sofrer por suportar suas pisadas Não é falta de vergonha, é excesso de amor Mas hoje eu não quero cama, eu só quero um favor Termina comigo Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Demora não Tô quase desistindo Demora não Tô quase desistindo Tô só desistindo Ô, solinho de caralho Tão hoje tem um em Itaberaba Bota pra coer, menino Aô, fundão Cava, não Chama o menino Bota pra coer, trem Uh A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói, beirela Me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia Não vem falar que é fraqueza minha Alô de Anitta Produções Alô de Anitta Produções Tamo junto Alô de Anitta Produções Alô de Anitta Produções Você beberia ou não beberia? Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia Não vem falar que é fraqueza minha Você beberia ou não beberia? O sol já vai raiando O dia tá nascendo E eu aqui bebendo Olhando as nossas fotos No celular Até me segurei pra não chorar O que é que tudo que é bom Dura tão pouco Se ia me deixar Porque fez tão gostoso Se ia me deixar Porque tô desse jogo E me apresentar Para os seus pais Até falou que ia casar em Dubai Você mentiu pra mim Não me falou que era só um momento E o nosso caso era só um passatempo Você mentiu Você mentiu Você mentiu Não me falou que era só um momento E o nosso caso era só um passatempo Você mentiu Você mentiu Por que é que tudo que é bom Não durou durar tão pouco Não durou durar tão pouco Você mentiu Você mentiu Você mentiu Você mentiu Não me falou que era só um passatempo Não me falou que era só um momento Que o nosso caso era só um passatempo Você mentiu 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 Desenlucão Uma decepção Coração partido Lágrima que cai Uma dor Uma dor que não sai Passar o ferido Mas você quer sumir De um mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais voltar A doeram muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Tô mesmo sem rumo E sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Desilusão Uma decepção Coração partido Lágrima que cai Lágrima que cai Uma dor que não sai Passar o ferido Você quer sumir De um mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais voltar Não quero mais voltar A doeram muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Tô mesmo sem rumo Vou sumir daqui Vou sumir daqui Não quero mais voltar A doeram muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Tô mesmo sem rumo Tô mesmo sem rumo E sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Vou sumir daqui E aí Música Música Legenda Adriana Zanotto